Olha, eu sou um grande crítico da imprensa brasileira no seguinte aspecto, que eu acho que as perguntas da imprensa brasileira, elas são extremamente repetitivas em vários momentos, extremamente chatas. E uma pergunta que se repete muito aos times campeões é, onde você percebeu, quando você percebeu que alguma coisa estava diferente naquele time? E eu acho que todo time campeão tem um jogo-chave. O Flamengo do ano passado tem um jogo-chave na Copa do Brasil, o Galo de 2021 tem um jogo-chave, o Palmeiras de 2020 tem um jogo-chave, o Atlético de 2019 tem um jogo-chave. Se você for me perguntar do Atlético de 2019, eu não sei se eu falo Flamengo no Maracanã ou Grêmio na Baixada, porque Flamengo no Maracanã a gente ainda teve uma atuação muito ruim depois que foi o Grêmio na Baixada. Então acho que foi, acho que acabou sendo a remontada esse jogo onde o pessoal se olhou e falou assim, porra bicho, alguma coisa está acontecendo diferente. E eu acho que, assim, se tudo der certo, óbvio, esse jogo contra o Flamengo vai ficar marcado como jogo onde os caras vão se olhar e vão falar, porra, alguma coisa está diferente. Porque é o jogo que se você passa, o seu astral muda, o astral da torcida muda, a relação com a competição ela muda, porque até agora, por exemplo, a prioridade do Atlético é Libertadores. Se você perguntar para o Petralha e para o faxineiro do clube qual é a principal competição que o clube joga, eles vão falar Libertadores. Mas, assim, se tu passa do Flamengo, bicho, e tu vai para uma competição onde você pode, em quatro jogos, ser campeão, e com adversários que você tem ali, um melhor que você, o outro, você é melhor, um equilíbrio muito grande, não tem como você não priorizar essa competição. Não tem como você não olhar para essa competição e falar, cara, é uma realidade. É uma realidade. E é uma competição que resolveria todos os problemas do Atlético. Se tu para 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 pensar, financeiramente é premiação maravilhosa. Aí você já estaria classificado para a próxima Libertadores no ano do seu centenário. Você já poderia planejar o centenário de maneira mais organizada. Você disputaria a Supercopa do Brasil ano que vem, que é mais uma competição, é mais uma data, é mais dinheiro entrando. Então, assim, você disputaria grandes jogos, estádio cheio, bilheteria. Então, ganhar a Copa do Brasil para o Atlético, óbvio, ganhar a Libertadores pode ser melhor, ganhar o Campeonato Brasileiro pode ser melhor, mas é o principal cenário. Sabe? Não é o principal cenário, mas é um cenário muito bom. Então, acho que a gente não deveria olhar para a Copa do Brasil com olhar diferente de... É uma realidade. É uma realidade ser campeão desse troço aqui. A gente não vai precisar mover montanhas, como vai ser o caso da Libertadores, para ser campeão desse troço aqui. Mas para isso tem que passar do Flamengo. Mas para isso tem um grande jogo para você disputar, para você competir. E, assim, por que eu falo isso com um sorriso na cara? Às vezes é até involuntário esse sorriso, tá? Porque o Atlético é isso. O Atlético lutou para ser isso. O Atlético lutou para chegar até aqui. O Atlético, ele não queria estar vendo os outros disputar grandes jogos. E ele, preocupado com a rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Vasco com portões fechados. Eu sei que não é o próximo, mas só falei no pior cenário possível. O Atlético, ele trabalhou desde 1995 para a realidade dele ser essa. Grandes jogos, grandes momentos, grandes confrontos, com grandes times em campo, num grande estádio. A gente fala que Atlético-Flamengo é um grande jogo e, para mim, é o maior jogo desse meio de semana. Maior até que São Paulo e Palmeiras. Porque tudo é grande em Atlético-Flamengo. Tudo é grande em Atlético-Flamengo. É um jogo gigante. Quando os times entrarem em campo, a gente vai ver grandes jogadores. De ambos os lados. Grandes jogadores experientes, grandes jogadores jovens. A gente vai estar falando de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Fernandinho, Davi Luiz. Jogadores que, com certeza, vão disputar a Copa do Mundo. Como é o caso do Vitor Roque. Como é o caso do Bento. O Flamengo tem ali o Ayrton Lucas, que tem muito potencial. O Pedro. Sabe? Tem os seus caras mais experientes também. Aí você vai estar jogando no estádio de Copa do Mundo. Você vai estar jogando uma grande competição. Treinadores de perfis diferentes. Mas treinadores que têm uma visão de jogo onde o jogo naturalmente é beneficiado. Um time atacando aqui, outro time atacando ali. Então como é que eu não vou falar que isso é um grande jogo? Como é que eu não vou falar que isso é um grande jogo? E eu já falei isso. Atlético-Flamengo vem levando muita emoção e muita relevância para a Copa do Brasil. É o jogo que qualquer competição quer fazer o recorte. Pô, esse jogo é meu. A Liga dos Campeões, ela quer fazer o recorte dos jogos que ela acha que vale a pena para ela. A Copa do Mundo quer fazer o recorte dos jogos que ela acha que vale a pena para ela. E a Copa do Brasil, fazendo esse recorte, na maioria das últimas edições, vai ter um Flamengo Atletico. Porque a relevância é muito grande. É um jogo muito relevante. Sabe? Da mesma maneira que é relevante indicar uma odd para vocês na KTO, rapaziada. Rapaziada, eu falei, tá? Eu falei que todas as odds que eu indicasse no dia de hoje, elas seriam odds confiantes. Eu não estou nessa, ai, mas será que vai dar? Vai dar, irmão. Vai dar. Se não der, a gente para para pensar na reta final do dia. Se não der, a gente para para pensar lá meia-noite. Mas até lá, a gente tem obrigação de acreditar. E para se classificar, o Atlético tem que ganhar um dos tempos. Se o Atlético empatar, os dois tempos ele não se classifica. E se o Atlético perder, os dois tempos ele não se classifica. E se o Atlético perder, empatar, não se classifica. Então, no final das contas, o Atlético tem que ganhar um tempo. Então, eu acredito que o Atlético vai ganhar um tempo. Eu acredito que o Atlético vai levar, no mínimo, esse jogo para os pênaltis. E a odd da KTO está muito boa. 1.83. Lembra de usar o código 3 pontos. Me ajuda demais, 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 demais. Vocês não têm noção o quanto me ajuda. E vou para cima deles, né? Vou para cima deles. Não tem muito o que falar. É ir para cima deles e é isso. Valeu, rapaziada? Vamos continuar falando, cara. Vamos continuar falando desse jogo grande, desse jogo enorme. E da possibilidade desse jogo ser um jogo que direciona quem passar ao título, né? Porque, óbvio, o que a gente fala na perspectiva atlética, mas o Flamengo, ele sabe que poucos clubes são essa pedra no sapato, que poucos clubes geram esse incômodo no Flamengo. Que o Grêmio não gera esse incômodo no Flamengo. Não sei nem se o Palmeiras gera esse incômodo no Flamengo, apesar do Flamengo ter perdido a Libertadores Pescadas. Então, assim, o Flamenguista, ele sabe que passando do Atlético, ele vai ter uma chance de ser campeão muito potencializada. Só que o Flamengo, ele é uma equipe que ainda pode brigar no Brasileiro, que ele ainda pode brigar na Libertadores com mais possibilidades. O Atlético, óbvio, que pode brigar pela Libertadores, mas o Atlético vai ter que suar sangue, né? Por que eu tô falando que existe essa diferença Atlético-Flamengo na Libertadores? Por causa do elenco dos caras. E eu acho que a gente tem que assumir isso antes do jogo. Os caras têm mais opções, os caras têm um elenco mais caro, os caras têm jogadores diferenciais, né? A gente sempre fala dos diferenciais do Atlético. Bento, Fernandinho e Vitor Rocha. São os caras que não deixam esse elenco ser um elenco comum, não deixam esse time ser um time comum. O Flamengo tem mais jogadores diferentes. Só que isso não garante o Flamengo de nada. Isso não garante o Flamengo de nada. Muita gente deve estar me xingando mentalmente. O que esse caro e o Acá tá falando? Eu tô reconhecendo o óbvio e não tem problema reconhecer o óbvio. Mas isso não garante o Flamengo de nada. É isso que eu quero tentar trazer aqui pro debate. É isso que eu quero tentar trazer pra discussão. Se garantisse, a gente pegava o troféu e já dava pro Flamengo. Então, assim, são 90 minutos. Eles têm a vantagem. Mas é o jogo que o Atlético tem que jogar pela classificação, pela torcida que vai lotar o estádio, mas também pelo sonho da Copa do Brasil, pelo sonho do bicampeonato, pelo sonho de conquistar mais relevância nacionalmente, pelo sonho de estar na Libertadores do ano que vem, pelo compromisso que ele tem em se manter forte financeiramente e ganhar boas premiações. É um jogo que vale muito pro Atlético. É um jogo que tem um peso muito grande pro Atlético. Sabe? E, óbvio, tem o fator rivalidade também. É contra o time que tirou uma Libertadores da gente. É contra o time que a gente vem enfrentando constantemente. Então, assim, ah, o Flamengo é favorito? Pode ser. Pode ser. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Existe análise no futebol e existe opinião no futebol. O favoritismo, ele é opinião. Quando você analisa, você nunca vai ver um analista falando ah, esse é favorito ou aquele é favorito. Ele vai estar dando opinião dele. Análise é. Vai acontecer isso. Ah, tem que tomar cuidado com aquilo ali. Então, assim, se 35 pessoas tiverem opinião que o Flamengo vai passar e zero tiverem opinião que o Atlético vai passar vai fazer a diferença nenhuma. A gente vai ter que entrar em campo, competir, jogar, disputar. Em todas as vezes que a gente se superou, poucos acreditavam no Atlético. Em todas as vezes que a gente ganhou algo importante, o Atlético foi considerado uma surpresa. Então, se vocês consideram o Atlético uma surpresa, se vocês consideram o Atlético um azarão, um underdog, depois de tudo que o Atlético fez, se vocês ainda consideram uma surpresa sendo o clube que mais rivaliza com o Flamengo ou um dos que mais rivaliza com o Flamengo nos últimos anos, tudo bem. A nossa missão é surpreender vocês. E se vocês duvidam que o Atlético tem condição de surpreender vocês, cara, o que eu posso dizer pra vocês é que vocês estão muito errados. Vamos pra cima. Não vai ser fácil. É um grande jogo. É uma grande missão. É um grande desafio. com grandes jogadores em campo. Mas o Atlético, ele tem um complexo de grandeza. Quanto maior, melhor pro Atlético. Por isso que é um clube que cresce diariamente. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles com vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.